ALEA!!! ELEA!!! Não quero gravar... Não quero gravar... Chega, chega de mim! Não to afim... OI, gente... Não quero saber... Voltamos logo no começo do episódio estourando o ouvido de vocês! Não quero gravar... No último episódio a gente perdeu o bonito nesse ginásio. Nem chegamos no líder... Não vou gravar... Ah, nada! Já perdeu o do... Tira! Tira essa mão peluda da minha cara. Mentira, não é peluda, você já provou que não é verdade. Então vamos continuar, né? Que? Quer que ele mostre como prova isso? O Daniel prova, hein? Ah, galera, é o seguinte, eu não tava vindo de gravar hoje, então vai ser um vídeo bem bosta. Ah, então pula na janela. Aquele vídeo que você vai tirar o som, ver o seu Felipe Neto e deixar isso enrolando. Ah, pelo amor de Deus. Ao invés de ver Felipe Neto, ver o nosso vídeo. Ah, não importa. Eu acho o cocô nossos vídeos, mas é melhor que Felipe Neto. Oh, fala que é pior que a gente, não deixa tá lixo. Não deixa, mano. Oh, fala que é pior que lixo! É tipo grama? É tipo lixo? Eu achei, eu não sou fã do Felipe Neto, mas achei engraçado um tweet que ele fez outro dia. Falando, imagina se ao invés de deixarem o Brasil na mão dos políticos, deixassem na mão dos otakus. Imagina. O mundo não seria melhor? O mundo seria muito melhor. Não ia ser presidente, ia ser Hokage. Não ia ser. Não ia ser. Não ia ser. A gente ia ter vários parques de diversão do Pokémon aí. Ia existir Pokémons na vida real. Vocês viram que parece que lá na... Vai ter um... É verdade. Vai ter... Não é a Disneylândia, vai ter do... É a da Universo. Vai ter do Mario! Ah, é tudo a mesma coisa. Ia exista Mario! Igualzinho a Universo com a Disneylândia. Não, é tudo a mesma coisa, tudo junto lá. Não é junto. E nem a Lemologuard aqui. E aí o Luigi? Ó todo mundo que a gente perdeu aí. Hum... Será que a gente vai continuar perdendo? A resposta é sim. Claro que não, porque nós treinamos entre os episódios. Só que eu acho que a gente vai perder de qualquer jeito. Acho errado. Acho certo. Ó, o Patrick tá no nível 26 agora. Olha só que avanço. Ih, tchau Patrick! Eu ouvi dizer que quando você começar o próximo jogo de Pokémon vai ser Nuzlocke. Nuzlocke é rolezinho, hein? Aí eu quero o Luigi. Daniel... Todo mundo no 26. Olha só que equipe boa. Oi! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Cuidado que Daniel vai ter um orgasmo daqui a pouco. Ai! Que é isso? A gente vai continuar fingindo que somos galhotinhas japonesas para o Ngo? Que? Como assim finge? Ae, vencemos! Pelo céu! O que é essa de fingir? Ah! Ah! Donkey Kong! Donkey Kong! Esse aqui a gente já passou. Vamos ver esse aqui. Sala da Força! É do Star Wars essa sala aqui. Sala da Força. Você, Darth Vader. Star Wars tá virando bagunça. Agora querendo ficar contando as histórias aí do passado, querendo ficar contando um monte de negócio que não tem que dar. Bagunça que ela está assustando a sua cara. Virou bagunça! Virou bagunça! Virou bagunça! O que é ganhadinho? Você viu? Você viu o último... O Last Jedi? O último Jedi? Sim. Não. Não? Você não viu? Ah, então eu não tenho o que discutir aqui ainda. Então acabou o episódio! Com gente assim não dá, né? Acabou o episódio! Acabou o episódio! Na verdade eu acho que eu vi tipo umas três vezes esse filme. É porque muita gente, tem gente que adorou e tem gente que achou tipo, meu Deus que filme bosta. Eu gostei desse filme. E tem muita coisa que tá no filme que é tipo, pra quê? Pra quê? Tipo aquela parte que eles vão pra aquele planeta lá tirar os bichos. Sabe? Pra quê? A descrição é ótima dele. Eu tenho o Finn e a Rose. Ah, sei, sei, sei. E eles vão pro planeta... É, aquela parte realmente é meio inútil. Aquela parte é tipo, idioma. É meio inútil. Esse filme tá cheio de coisa que acontece sem... pra nada assim. É o que eu tô falando! Mas então, uma coisa que eu gostei desse filme é que... Deixa eu fechar aqui os bagulhos, senão os caras vão... Tá fazendo as coisas aí, mano. Tá, tá, tá. Ixi, acabou. Tudo bem. É, uma coisa que eu gostei desse filme é que tem várias partes que são tipo, é... Tá muito na cara que vai acontecer coisas clichês de filme assim, né? Só que tipo, acaba que acontece uma coisa meio inesperada assim. Isso é uma coisa que eu gostei desse filme. Pra mim tem que todo mundo morre. Que aí você faz assim, aqueles caras lá que foram buscar nesse planeta aí. Ah, eles estavam procurando uma pessoinha lá, né? Aí apareceu uma pessoinha lá, mas tipo... No final das contas aquela pessoa não fez nada assim. Não importa aquele personagem. Eles acabaram... Não vou dar spoiler, mas foi uma direção totalmente diferente assim. Do que deveria ter ido nos filmes normais assim. De Hollywood. Então é só uma coisa que eu gostei desse filme. Então é. O que eu ia falar ali nisso? Eu ia falar que não quero criar. Ah, eu ia falar que... Pedi a lança. Os adventos. Alguma coisa... Acho que vinte e alguma coisa. Já rezaram aí, né? Tem que ver com a criança aqui, né? O infeliz. Ele que sempre mia os negócios aí. Os rolê. Ah, eu vou junto. Pode ir. Ah, eu vou ter que ir com eles aí. Eu posso ir com vocês também, mas... Eu tenho que ver o dia que eles querem. É, né, rapazinho? Quem que mia os rolê aí? Eu não mio nada, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu não mio nada! Nunca miou, né? Não! Ah, nunca miou. Só as... Miau! Só as... Só as vinte vezes que a gente tentou marcar o... A comemoração do aniversário dessa... Não, só as vinte vezes que a gente tentou... É. Ah, não! Não mio não! Existe uma coisa chamada ressaca-france, ô Dioguinho. Nossa, só foi uma vez porque eu tava trabalhando. E não foi só isso, Dioguinho! Foi as... Desculpa, que eu tava trabalhando! As vinte vezes que a gente tentou... Ah, mas que a gente queria tratar pra assistir o filme do Pokémon? É? E aí eu fui sozinho. Não... Você foi com sua família, com seus amigos. E não com a gente. Eu fui sozinho. Porque aí eu vi que tava... Aí eu vi que ia dar pra eu ver. Aí eu fui. E aí chegou... E aí vocês não foram e eu fui. Aí a gente tava tentando... Aí a gente tava tentando eu sair com o Daniel. Não, porque aí a gente tava tentando eu marcar. Aí vocês não foram, porque aí eu não fui. E aí depois eu fui. É, então. Aí tinha as vezes... As trocentas vezes que a gente marcava pra sair com os meus amigos lá. E aí o Dioguinho... Ah, mas que eles eu não quero sair. O Dioguinho fica dando os miguezinho aí que não quer sair. Tô brincando. Eu não tenho nada contra eles. É porque... Ah, tá. Às vezes é que calha que eu não posso ir mesmo. Calha que eu já tenho compromisso. Ou calha quando eu não quero realmente ir. Aí... É. Você nunca miou, né, Dioguinho? Você nunca miou. Acho que não. É, nunca miou. Eu não sou obrigado a sair com os outros amigos do Daniel. Não, não tô falando só com ele, Dioguinho. Você nunca miou nenhum rolê. Eu não. Ah, tá. Vamos contar a partir de hoje quantas vezes você é minha. Tá bom. Ok, vamos contar as que ele já teve já. Não, as que já teve... As que já teve não dá pra contar. Não, é. Então já, já. Aí tem que ver com o Infeliz aqui, né, se dá. Ah, e o Capitão Américo vai morrer. Porque... Ah, dane-se o Capitão Américo. Eu acho que é o mais sem graça de todos. Não é, mas é sério. Ele vai morrer nesse ou do outro. Porque vai acabar o contrato e ele não quer renovar. DANE-SE! Então não terá Capitão Américo depois da segunda parte. E é só pros dois filmes que tem contato com ele, né. E se na verdade acontecer isso e a pessoa que tá assistindo esse episódio no futuro achar que é spoiler da gente? Ah, ela... E processar a gente. Não, mas aí se ela achar que... Não vai achar que é spoiler. Vai achar que é uma previsão do futuro. Não. Olha só. Não. Mas aí ela processa o joguinho, ó. Foi ele que falou, hein. Nossa, eu tô falando que o cara não tem mais contrato e não vai aceitar. Então o que vai acontecer com o cara? Vai sumir do nada? Ai, sumiu o Capitão Américo. É lógico, menino. Ah, sumiu. Vai morrer. Vai ter a cabeça decepada. Ué, ele pode fazer o último filme e acabou, ué. Ué, mas vai continuar. Ué, o que? Ele vai sumir? Vai continuar o que? Já chegou o destruidor do universo lá. Se for continuar, vai fazer um restart animal aí. Não vai fazer restart. Já tem filme de reonardo pra depois desse. É, reboot. Existe uma coisa chamada reboot. Eles não vão dar reboot. Acho que você tá pensando uma coisa ao contrário. Você tá pensando que ele vai morrer porque ele vai sair. Claro que não, ele vai se transformar no Hulk. Na verdade, é o contrário. Ele vai sair porque o personagem vai morrer. É. É. Não, mas ele que não quer mesmo. Não, eu sei que eu tô enganado. Ele já falou. Você é a mãe dele? Você é a mãe dele, por acaso? Ele ligou pra mim. Aqui, ó. E tá o telefone dele? Vai, conta. Deixa ele contar a história. Deixa ele contar. Conta, conta. Quando o Chris Pratt tava no Brasil, eu tive uma conversinha com ele porque eu sou amigo da Palmeirinha. E... Essa história, gente. Porque o Chris Pratt tava na Palmeirinha. Eu sei. E aí eles me conversaram lá que... É muito difícil ganhar milhões. É muito difícil ganhar milhões. É muito difícil. Você acha que é só fazer crime assim? É... Tem que ganhar milhões, né? Essa aqui é a parte difícil. Centenas de cenas. É. Eles regravam e regravam. Ganhar milhões e namorar com uma modelo, né? É isso que é a parte difícil. O Capitão América é bom. Aham. Ah, tá. Mas falando sério. Uma das coisas mais difíceis que tem é ator. Não tô zoando. Não tô zoando mesmo. Ah, o pessoal só olha assim. Nossa, cheio de fama. Mas o fama é uma das coisas ruins. Nossa. Tem grana? Tem. Tá bom. Ah, sei lá. Namora com um homem ou uma mulher bonita, ok? Sei lá. O que você tá falando? Ué, de repente você é ator ou atriz, ué? Não. Ou sei lá. Só pra ser atriz se namorar com um homem. Não. A gente tá no mundo liberando. Não, você entendeu? Aí... Só que, mano, pensa o porra que é, mano. Você não tem tempo pra fazer suas coisas. Mano, se alguém te ver, tem que te encher na droga do saco. Meu, você tem que... Você já viu como os atores andam na rua? Então corta o saco fora, pô. Você não pode nem comer pastel na feira que os caras vão ter a foto de você comendo pastel. Mano, você viu, cara? Não, isso é, gente. Isso é terrível. Você não tem privacidade. Cara, você já viu como os atores costumam ir quando eles querem sair pra ir num shopping alguma coisa? Mano, eles vão criar um mendigo pra ninguém perceber eles. Mano, é horrível. Calma, calma aí. A gente tá no líder. Tá o quê? No líder de ginosa. Sim. Será que ele morreu? Não, ele não morreu pro líder. O que? Eu não morri. Ó, esse aí tá prestando atenção no episódio, hein? É, é o Otsudo. Ah, tá. Mas a gente tá no líder. Por que ele não tá usando golpes de pedra? Sei lá. É isso que eu tô estranhando. Ele usou low kick contra mim. Ai, ai, ai. Ele primeiro usou mimic contra a gente. E por que você não usou asas de aço? Eu tava usando até agora, joguinho. É sério. Alguém não está vendo episódio, né? Eu tô conversando, interagindo. Eu tô sendo o que vai aí fazer as pessoas. É, mas aí você fala que eu sou burrinho, né? Que não tava usando asas de aço. Eu tava usando o tempo todo. Ah, olha. Ah, olha. Sabe que a criatura abriu a boca? Sabe que o demônio abriu a boca agora? Não, mas é sério, gente. Ser ator deve ser muito benso. Deve nada. Acho que é, mano. Você perde sua privacidade. Você não tem mais. Acabou. Não. Tipo, tem essa coisa boa. Mas eu acho que assim. Dessas coisas, você perde também coisas que as pessoas pensam que é insignificante. Assim, nós que não entendemos essa dificuldade, a gente pensa que é insignificante. Mas pensa, cara. Você não pode sair na rua. Você não pode olhar na janela que vai ter um retalha lá. Olha! É tipo o Capitão América. Nem vai falar o nome do cara porque não sabe. É tipo o Capitão América. É o Capitão América. Mano, é um porre isso. Que que é, joguinho? É só você usar um Disparce. É verdade. Mesmo assim. Meu, aí se um dia você não tá bem. Tipo, você tá... Um dia você não acordou legal. Aí o cara vem te encher o saco, você manda ele pra aquele lugar. Acabou. Os jornais... Olha como é arrogante. Olha como é... Mas é um dia que você não tá bem. Eita, nois! O Pokémon dele. E todo dia te incomoda. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos levar na bundinha agora, hein? Olha o Arceus aí. Olha... É o sinal que você é filho dele. Ai, meu Deus! Ei! É a Senhora Rocha! É a Senhora Rocha e a Senhora Rocha. É a Senhora Rocha ou não? E a... É a Vovo Rocha. Não, ele é macho, então... É a Vovo Rocha. É a Vovo Rocha. É a Vovo Rocha. Ro... Vovorossas! Vovorossas! Eu aqui que ele tinha uma foto com ele e não quis... Ai, droga, não é... Ai, já vai para as estampas de jornal. Vixe! Ai a pessoa já fica mais contratada porque... Ela não queria tirar foto com você e já fala assim... Não, ela é preconceituosa. Porque tá na moda. Tá na moda. Tá, você tá exagerando. Tô falando? Tá exagerando. Tá bom então, tá bom. Mas não... Tudo é assim. Os caras que ferraram com a vida profissional deles, os autores, eles fizeram alguma cagada tipo grande. Tipo... As vezes... Sei lá, tipo... Xingou um judeu aí... Ah, mas acontece isso às vezes. Ou tipo, bateu na esposa... Sei lá, mas bagulho é assim. Mas é tenso, gente. Eu fico pensando, mas não tem liberdade nenhuma. Você tá tomando banho e você fala... Ah, mas isso é qualquer famoso. Não é só ator de cinema. Qualquer famoso é assim. Não, então. Mas é o que eu tô falando. As pessoas olham... Nossa, tem a mansão... O que é isso? Tá tomando banho. Vixe, vê os... Vê os... 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 Os cantores de K-pop. As meninas saem na rua, as meninas vai estuprar os caras. Eu não duvido que aconteça isso. Eu vi uma coisa que eles tipo... Eles pediram... Do... Do... Do BTS eles pediram pra... Pra não mandarem mais presente, porque eles não tem mais espaço pra... Nossa. Ai... Pra guardar os presentes. É, rapazinho. Vocês. Quem não manda presente pra nós? Totsu 5 aí. Cri, 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 cri. Acabou? A gente vai divulgar isso, tá? Claro. Fazer um cartãozinho. Vamos colocar no... Vamos colocar no anime friends, né? Vamos colocar no X-Vincios. Mas é... Legitinal. Não... Ah, mas... Então, mas cê... Lembra que tinha uma mãe com um... Tinha uma criancinha pra sair nisso. É, vai. Faz aí. Oh, poderia fazer mesmo ali. Capitão Nabo, visite nosso canal. Mano, pensa tanto gente que visita ali. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ei. Eu acho que a gente perdeu. Eu só acho que a gente perdeu. Confira nos seus pokémons. Vai dar tudo certo. Pena que a Luka não pode fazer nada contra o Chile então. Confira na minha esposa. Ela não pode fazer nada. Ela é inútil! Ah! Acho que... Olha, ela é inútil! Vá! Equipe dupla! Equipe dupla! Opa! Ah, deixa pra lá. Ela vai sobreviver. É, acho que... Pra um... Fazer um... Não, pra você... Não, acho que... É, acho que... É, acho que... É, acho que... Você vai voltar no outro 100 pokémons. Opa! Eu recuperei aqui, menina. Parabéns. É, é. Esperto por hoje. É hora... Por hoje. Podia ter um ataque lutador, né? Vamos sorrir e lutar... É... Não temos! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Conversa aí, ué! Conversa aí, ué! Galerinha! Estaremos no AF! Que dia? Que dia, Daniel? No dia sábado! Dia sábado! Dia sábado! Dia sábado de julho! Eu não sei qual que é! É o primeiro sábado de julho! Ah, o primeiro! Eu acho que é dia 7, sei lá. Eu acho que é dia 7! É! Porque julho começa no dia 1 de domingo! A gente vai tá fazendo... Bosta nenhuma! A gente vai tá lá passeando assim! Eu vou tá andando achando desesperado atrás dos meus mangás! É isso se o Dioguinho for, né? É isso de... O Doug... Se o Dioguinho for, né? O Doug só anda e não faz nada de útil! Nem sei porque ele vai! A gente vai tá lá fazendo... E o Daniel fica procurando mais lucas pra ele! A gente vai tá lá assinando autógrafos pra vocês! Ele gosta de dar uma nota de 0 a 10 pro dia! Mas depende de quantas lucas ele acha! Tipo... É meio sem noção! Mas ok! De quantas cosplayers vão ter lá? Ah, é! E vai ter um momento que a gente vai ficar indo atrás de alguma menina que tá de cosplay da Luca! E ele vai ficar querendo tirar foto! É verdade! No último... Não, é mais porque eu mudei! Agora... No último... Só menino renovado! Teve uma menina que... Tá movendo alguma atração lá! Aí ele pediu pra tirar foto! Ela pediu pra dar uma esperada! Aí a gente ficou lá umas duas horas esperando! Umas duas horas! Aí depois... Ela falou... Não me enche o saco! Deixa eu assistir o bagulho aqui! Aí depois... Aí depois foi lá e tirou a foto! Mas a gente ficou lá tipo duas horas! Aí o Daniel ficou que nem um fanboyzinho lá! É! Esperando lá! Mas tava tendo apresentação de cosplay lá! A mulher falando de japonês! Eu queria ouvir japonês! Aham! Cê acha que o que? O japonês só tem yakisoba e... Yakisoba e... E sushi! Ó! Eu vou falar o roteiro pra vocês do nosso AF! É sempre eu! E se esperado atrás de mangá! E sempre atrás de algum boneco! Alguma coisa legal! E eu nunca acho! Sempre atrás de um travesseiro! E eu sempre fico super de boa querendo comer! É! É sempre assim! É! O Doug é sempre de boa lá! Tipo assim! Ah! Não sei o que fazer! Só vou comer! E o Daniel atrás de Luka! E... Fica falando! E de menininhas com cosplay de Luka! Antes o AF era melhor! É bem assim! É! É! Porque eu não me divertia mais no AF! Antes! Por causa dos campeonatos de Smash que tinha! É! Agora não tem os campeonatos de Smash direito! Agora tem campeonato! E aí ele fica chorando! Mas... Mas agora como? Eu já falei pra ele! Vai pro FIFA! Que? FIFA tem! Mas ele quer jogar FIFA! Tá mesmo? Não joga futebol! Não joga! Sei lá o que! Sei lá o que! Não joga! Se for jogar futebol não joga pelada aí não! Opa! 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 O Daniel é muito da pelada! Joga muito da pelada! O Daniel é muito jogar um futebol! Ó! 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 Me lembro muito bem da oitava série! Me lembro muito bem! O bate bola da pelada! Parecia um menininho doente jogando bola! Na hora da educação física! Odeava a educação física! Ó! Pelo menos eu não era o único! Olha só! É! Odeava a educação física! É ele! Porque eu jogava alguém! O Rodolfo! Ele até que jogava bem! Mas também era meio parecido no menino doente! Parecia um menininho que ia matar a bola! Correndo atrás da bola! Os Douglas! Eu lembro! Os Douglas! A bola vinha pra ele! Ele saia! 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 Fazer o que? Eu não gostava de educação física! Gente! Ele fugia da bola! A bola vinha assim! Alguém jogava pra ele! Eu sobrava pra ele! Ele saia assim! Tipo! Ele levantava e ficou pra fazer assim! Tipo! A bola passava! Eu fui! Eu fui! É rapaz! Ficou o que? Oh! Mas... Você fala isso! Mas no terceiro ano foi... Legal! Você não tava no terceiro ano! Mas... Porque o pessoal era... Porque o pessoal era tipo uma sala só de nerdão! Nossa! Então! Imagina! Era um pelezinho o negócio! Pensa jogando vôlei o basquete! E o tabelé! E o tabelé! E o tabelé! Porque acertar o gol é mais fácil! Ixi! A senhora rocha contra a senhora rocha! Era de nerdão! Era artilheiro! Era o Pelé! Era o Pelé! Era o Pelé branco! Eu era líder de torcida! Mas eu lembro até hoje! O logo fica lá no cantinho! Quando a bola passava ele! Tipo! Sabe é que no segundo ano eu quase... Quase repeti de ano por causa de educação física! Por quê? Porque no Mackenzie... Se você pegasse 6 recuperações você bombava direto! Sim! Aí eu peguei 5 recuperações... E eu quase peguei a recuperação de educação física! Porque eu nunca fazia nada na educação física! Só ficava olhando assim pra caralho! Ah! Mas são só os primeiros que falaram! Ah não moleque! Agora é bom! Então só que eu sou um sonho! Esse cara com dó de mim! Eles me passaram! Imagina! Sei lá! Os caras jogando vôlei! E... Tipo! Lança bola assim! Ele só tipo! Não! Mas era isso! Era isso! Eu lembro até hoje! Ele era tipo peso morto! Ele não fazia nada pelo time! Ele só ficava no canto sempre! E se alguma coisa vinha pra ele ele saia! Então tipo... Aí eu quase repeti de ano por causa de educação física gente! Nossa! É! Nesse ano aí eu peguei recuperação de geografia só tinha eu e mais 5 pessoas! Tem a Magalinda! É! Magalinda! Magalichos! Famosa Magalichos! Eu vou falando... Outro dia a gente tava falando da professora de artes lá! Barãozinho! Eu vi um post dela no Facebook! Ela não fez! Ela não morreu ainda! Eita! Eita! Pô! O que que é essa? Ela não era tão velha assim! Não! Ela já era bem velha quando estava na etapa sério! Ela não era bem velha! Agora ela é tipo múmia! Não era! Não era tipo as outras professoras! Que ainda estão vivas! Com todo respeito! Com todo respeito! Eu amava quando você me chamava de barãozinho! Se você vai ver nesse vídeo! É! Ela tá vendo esse vídeo! Ela vai saber! Tá vendo esse vídeo! Eu achei ela no Facebook! Vou passar o vídeo pra ela! Ah então! Não! É sério! Ela já era bem mais velha! Eu gostava dela! Pena que ela não gostava de você! Ah! Normal! Normal todo mundo! Agora eu fico pensando... Cara... Ela tá normal ainda? Sei lá! Eu sei que... É que vocês não tiveram aula! Tinha uma professora de Geografia chamada Zaira! Eu já ouvi falar dela! Ela se aposenta! Aí teve tipo festa de todos os professores lá do... Que ela foi embora! Aê! Foi embora! Opa! Aê! Abre o Vaga! Aê lá! Vai que dá! Vai que dá! Cotonete! Você não tem um Revive? Tenho! Então tá! Na hora de pensar em usar um Revive! Não! Sem Revive! A questão é! Quem é o Revivo? Senhora Rocha! Senhora Rocha! Ela levou um Hit! Mas ela levou um Hit depois de tomar sei lá quantos berros! Senhora Rocha! Senhora Rocha! Senhora Rocha! Senhora Rocha! Aê! Senhora Rocha! Ele já curou! Ele já curou! Mas usou Citrus mesmo! Com poção! Eee! Então tem que ser certeiro o negócio! Não é desintensão! Não! Olha! Tipo! Eu olhei o celular porque era a minha mãe, tá? Aí eu fiquei a outra mãe! Aí ela falou! A hora que eu comprei pra você! Ela comprou duas barras de chocolate! Uma 70%! E outra 85%! Eita! É porque eu amo! Eu amo! Eu gosto também de chocolate amargo e meio amargo! Eu gosto tipo 70% por cima! Não me vê com aqueles chocolate de... E 100%! Um cacauzão! Não! Pior que eu como! Falou que cacau natural é mó ruim! Mas assim! Quando eu quero comer um chocolate realmente sentado! Vendo um anime! Sabe aquela hora que você quer relaxar! Sabe assim! Tudo perfeito! É tudo perfeito! É esse lamusa de chocolate! Ai meu Deus! Aí eu gosto de... Doce de leite! Só que não! Não faz som! Não faz esse barulho! Tem que ser dois assim! Tem que ser dois assim! Não, não! Só um precisa fazer o serviço! Não precisa ficar! Não! As duas bolinhas assim! Tá bom! Então né gente! Olha o cavalo! Tenta matar ele! Tomara que mate o rish! É porque esse episódio ó! 40 minutos de episódio! Não reclama! Não reclama! Que a mãe do Daniel te dá comida na boquinha! Que isso! Ai! Já era! Vai recuperar a vida! Vai matar! Vai matar! Falei! Falei! Quase deu! Tá bom! Ah é! Tá bom! Eeeeee! Vai recuperar a vida! Pelo menos ele tá paralisado! Será? Papo! Mas eu acho que não! Mas eu acho que não! Não! Como tá o seu personagem aí! O... Dove pra virar um ninja! É! Tô quase me formando na academia ninja! Só falta fazer aquele teste lá de me transformar em outra pessoa! Você se foca em... Taijutsu, ninjutsu ou ninjutsu ou ninjutsu? Eu foco no ninjutsu no harem! Ah! Harem no jutsu! Eu me foco no... Que aí eu fico me tocando assim ó! É o novo ninja que a gente tem! A gente aperfeiçoa assim, fica mais forte, treinando e fazendo... É isso aí! O que fica mais forte é o meu pênis! Isso sim! A gente fica mais forte assim! Só que às vezes a gente fica no esforço aqui... A gente fica no esforço aqui! É quem sofre é o palhacinho aí, né? É o... Quem sofre é o nariz de palhaço aí! Jutsu! É o sexu no jutsu! É o sexu no jutsu! Barro! Barro! Olha a cara do... Do Taijutsu! Ele tá mó tipo... A cara dele tá mó inconformada assim! Tipo... Não é possível isso! Como você pode fazer isso comigo?! Tá mó cara assim! Ai meu Deus, vamos rezar! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Faz as macumbas aí! Mata! Já pega a galinha aí! Nossa! Ele tinha usado o Thresh! Eu sei! É turbulência! Se ele usasse o Thresh, ele ia ficar preso no Thresh! Agora é só ficar enrolando! Ai meu Deus! É agora! É agora! Espero que seja assim! Não vai ser meia hora de episódio! Não era o último pouco! Imagina! Tem tipo... Groundon assim! Aeee! Vem ser uma Marilyn! Até que enfim! É o papai! Eu não posso acreditar? Bicha! Eu perdi pra bicha! Nossa! O homofóbico do cara! Ser homofóbico! Mas regras são regras! Aqui! Tome isso! Tome isso! Meu filho! Não tem um filho bicha não! Tome isso! Ai! Ai! Pai racista! Racista não! Pai homofóbico! Insignia balança! Essa luta foi super balanceada! Ah tá! Aumenta a defesa que eu nem sei se isso realmente acontece! Tome 42! Yeah! Você pode finalmente usar surf! Fachada! Eu posso usar surf! Tá, tá, tá! Ele deu o Tome pra nós! Como líder de nós estou muito chateado! Mas como um pai isso me deixa muito feliz e um pouco triste! Porque isso é gay! É estranho! É rapazinho! Quem é você? Opa! Opa! NPC genérico! Ah! Você está aí bicha! Senti seu cheirinho de purpurino lá de longe! Por favor vem comigo! Quero lhe dar um bom presente! Ai meu Deus! Papai! Papai! Não solta a minha mão papai! Aí ele fala! Agora que você vai virar homem mesmo! Vai lá! Você não se importa? Não é normal! É um presentão hein! Deixa eu me levar bicha por um ou dois minutos! Eita! É tão rápido assim! É tão rápido o bagulho! O cara tem ejaculação precoce mano! Não! 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 Ixi! É o tio do Wally! Não! Não! É! Não! Bicha! Por favor! Desculpe! Já acabou! Já perdi minha pureza! Desculpe-me por te arrastar! Que pureza! Desta maneira! Mas nosso Wally ficou muito saudável desde que ele foi pra Verdentor! Tevemos tudo isso pra você! Quero que ele morra! Quando o Wally ia viajar você ajudou ele a pegar o Pokémon certo! Eu acho que o Wally ficou tão feliz! É! Mas ficou feliz também! Feliz por ganhar um ótimo amigo como você! É esse que você chama pessoas que foram estupradas por você! Isso não é um suborno! Não pense nisso! Ok! Mas eu quero lhe dar isso! É pra você ficar quietinho! HM3! É pra você não contar pra ninguém o que ocorreu! É verdade! É um suborno aí pro seu! Ae! A gente pode surfar agora! Uh! Surf! Agora a gente pode ir pra Havaí! E no próximo episódio? Vai pra Arlora! Arlora! Por favor! E no próximo episódio! O que a gente faz com esse surf? E no próximo episódio? O que a gente faz com esse surf? O que a gente faz? Quer saber? Confira o próximo episódio! Ah não! Tchau! Até! Falou!